Finalizando, aqui na Autoaba, o teto Black Piano, no novo Honda Civic geração 10. Aqui colocamos o adesivo que o nosso instalador aqui está aplicando, de excelente qualidade. Aqui esse carro precisa de mais ou menos umas 3 horas para fazer a aplicação. Porque é bem artesanal, tem que fazer a limpeza bem do local e bem nos detalhezinhos. Porque nós encaixamos aqui por dentro da borracha e o adesivo é uma peça única. Então tem que ir com bastante cuidado porque um detalhezinho pode se perder o adesivo inteiro. Aqui nós adesivamos vários carros já, já colocamos no Renegade, no Fiat Toro. Agora o Kicks também estão procurando a gente. E aqui é o Civic novo aqui que está bastante aguardado aí na cor branca para colocar o adesivo Black Piano. Também nós colocamos na cor preta fosca, mas num carro desse aqui, para dar um destaque, para ficar aparecendo um teto de vidro. O preto bem brilhante fica a 10. A manutenção desse brilho, basta você usar um silicone, né Marcos? Silicone, quando for limpar. Oi? Até inserar pode também, né? É isso aí. Tempo de aplicação 3 horas e vindo com o tempo a gente consegue dar um talento. É isso aí galera. Nossa loja fica aqui no centro de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias, número 388, pertinho da Santa Epigênio. E temos vários outros acessórios. Colocamos aqui também a ponteira de escapamento, o engate, as porcas antifurto, o filme das portas, enfim. Vai colocar a soleira também. Logo mais estaremos recebendo também as soleiras de LED. Aqui vai colocar a soleira resinada. Também vendemos bastante lâmpada de LED nessa versão também. É isso aí. Maiores detalhes, só falar com a nossa equipe aqui. Auto Ava Acessórios, a loja que vai até você. Obrigado Marcos. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí